Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço parmegiana de empanado. Isso mesmo, empanado, gente, é uma delícia. Bora lá? E aqui está o que vamos precisar para a nossa parmegiana. Dois empanados, molho pronto, milho com evelha, mussarela, tomate, cebola e margarina. Gente, essa tomate, essa cebola é opcional, é porque o molho já é pronto, mas eu dou uma acrementadazinha nele, tá certo? Eu dou uma refogada. Agora eu vou fritar esse empanado, dar uma refogada no molho e volto com vocês. Muito rápido o prato que muito gostou dessa parmegiana. Olha aqui, gente, enquanto está fritando o empanado, eu estou fazendo o molho. Aí eu coloco aquele molho aqui dentro, fica uma delícia, mais gostoso do que já é. Pronto, coloquei o molho, aí começou a ferver bastante, já mexi, já está bom. Olha como ele está bonito e delicioso também. Olha aqui os nossos empanados, eu gosto dele assim, bem douradinho. Vocês podem fritar do jeito que vocês gostarem, tá certo? Aqui na minha cidade, nós chamamos de empanado. Eu não sei como é que vocês chamam aí, pode ser qualquer marca, mas chamamos de empanado. Aqui eu tenho uma frigideira, eu vou colocar metade do molho e colocar os empanados. E mostro para vocês. Estou gravando sozinha, mas qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá certo? Coloquei a metade do molho, agora eu vou colocar aquele milho com a ervilha. Lembrando que eu estou fazendo com bastante molho, porque eu vou comer com macarrão. Se vocês quiserem menos molho, vocês colocam menos extrato, menos molho pronto, tá certo? Eu vou deixar na descrição do jeitinho que eu fiz. Agora eu vou pegar o milho com a ervilha. Toquei o milho com a ervilha, misturei e agora eu vou colocar os empanados. Coloquei os empanados, agora eu vou colocar o resto do molho por cima. Coloquei o resto do molho, agora eu vou colocar a mussarela. Olha que delícia! Coloquei a mussarela, agora eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado, aquele de saquinho do mercado. Um pouquinho de orégano e vou ligar o fogo. Aí eu mostro para vocês. Graças a Deus, Camoramem chegou para me auxiliar, né Camoramem? É! Pronto, então bora lá. Um pouquinho de queijo de saquinho a gosto de vocês, tá gente? E um pouquinho de orégano. Eita, que a minha mão ficou na frente da resta, mas tá dando para vocês verem, eu acredito. E agora eu vou tampar, tem que tampar. Ó, vou tampar e vou ligar o fogo. Assim que derreter, o queijo já está prontinho para comer. Ó, começou a ferver. Ó que delícia! Eu vou colocar aqui só um coentinho para dar mais um gostinho. Ficai tudo num canto só, né Camoramem? Uhum. Deixar derreter mais um minutinho e vou mostrar para vocês com o macarrão. Nossa parmesiana já está prontinha. Deixa eu desligar. Olha que delícia, gente. Olha só, deixa eu pegar aqui para vocês verem o molho. Como eu falei, eu fiz muito molho porque vai ser com o macarrão, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que delícia! Olha que delícia! Nossa parmesiana de empanado. Não está? Uma delícia! Agora eu vou montar o meu prato e vou mostrar para vocês. Aqui tem uma parmesiana, está vendo? Com molho. Gente, dá para duas, três, quatro pessoas. Dependendo, né? Aqui eu vou dividir em três partes. Eu, mãe, Camoramem, tá certo? Então, ó, vou guardar essa. Vou tampar bem tampadinha. E vou mostrar para vocês o pratinho que eu fiz. Pronto, aqui está o meu prato lindo, maravilhoso. Que eu vou dividir com o Camoramem, né Camoramem? É, sim. E eu vou cortar para vocês verem. É muito gostosa essa parmesiana. Espero que vocês gostem. Ó, deixa eu cortar para vocês verem como ficou por dentro. Uma delícia! Dá até para quatro pessoas, né? Ó, eu tinha feito esse macarrão. Vocês fazem o que vocês gostarem, certo? Ó, eu gosto de... Deixa eu pegar com a ajuda da faca. Eu gosto de fritar ele bem feitinho para não ficar cru, tá certo? Olha que maravilha! Muito, muito, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então, ó para isso. Gente, a mulher é em bigarfo, né? Ó, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem, deixem like para mim. Finalizando aqui com essa maravilha de parmesiana, de empanado. Olha, chega da água na boca, ó. Tá vendo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.